Salve minha rapaziada, eu não vou enrolar muito não, tá? A gente já vai pra esses números porque são números impressionantes em relação à capacidade física de Agostinho Canóbio. O Felipe Barros, analista tático, tem um canal muito legal no YouTube. Ele trouxe alguns números de distância percorrida até agora no Campeonato Brasileiro. E assim, é impressionante como o Canóbio se destaca nessa estatística, né? E assim, vamos ver uma por uma pra gente entender como o Canóbio é líder de tantas estatísticas onde você tem jogadores também muito relevantes nesse cenário, né? Por exemplo, o Marquinhos do Fluminense também tem estatísticas impressionantes, o John Arias do Fluminense aparece bem, o Savarino do Botafogo, mas o Canóbio de quatro estatísticas lidera três que são essas. Distâncias percorridas, o Canóbio tem média de 11,56 quilômetros percorridos por jogo. Pra você ter uma ideia, são, por jogo, quase que 40 metros a mais. É 40 metros ou 400 metros? Enfim, você tem uma diferença de 0,4 a mais aqui do que os outros concorrentes, né? O Marquinhos que também tem estatísticas impressionantes. Existe uma diferença muito grande em relação ao Canóbio. Piques de alta intensidade. O Canóbio tem 100 piques de alta intensidade por jogo, enquanto o Marquinhos tem 74,2 piques por jogo. Uma diferença de 25,8 piques por jogo é realmente bem relevante. Sprint, Canóbio 22,7 piques por jogo, né? Que é basicamente quando você corre numa velocidade de mais de 25 quilômetros por hora. O Henry Mosqueira, que é o segundo, tem 16,3 piques por jogo. O Marquinhos do Fluminense novamente aparece com 15,7 piques por jogo. Velocidade atingida, o Canóbio não alcança. Aí tem outras questões aqui, que são destaques isolados. Abaixo trago as melhores marcas individuais em uma partida isoladamente. Piques de alta intensidade. Primeiro Canóbio contra o Inter, segundo Canóbio... Primeiro Canóbio contra o Grêmio, segundo Canóbio contra o Inter. 20 quilômetros por hora o pique de alta intensidade, o que é considerado, né? E sprints, 25 sprints versus o Internacional. O Canóbio também lidera a estatística. Cara, assim, eu não vou nem falar que é impressionante, porque quem acompanha e vê o Canóbio jogando, sabe que está longe de ser impressionante. Que o Canóbio é realmente essa peça que fisicamente entrega tudo e mais um pouco. E desde que chegou o Atlético, sempre foi assim, né? Agora a gente só está vendo os números de maneira registrada e impressiona ainda mais. Os jogadores mais intensos do campeonato, eles têm uma diferença muito grande a Agostinho e Canóbio. E é o que eu sempre falo para vocês. Dá para você dividir a avaliação de jogador em quatro partes, né? Técnico, tático, mental e físico. E fisicamente, o Canóbio talvez seja o principal jogador do campeonato brasileiro. Assim, as estatísticas dizem que o Canóbio fisicamente é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Óbvio que não é o suficiente, que precisa de mais. Mas em um jogo tão equilibrado, se você tem um jogador com tanta capacidade física, e isso naturalmente vira muita capacidade competitiva, é natural que você tenha um grande retorno, é natural que você tenha uma peça ali se sobressaindo em relação às outras. A gente vive uma temporada que o Canóbio transcende de ser esse jogador apenas destacado fisicamente e começa a se tornar um jogador tecnicamente muito bom, participando de gols, criando oportunidades, dando assistências. Mas eu acho que, independente dos gols que o Canóbio fizer, independente das estatísticas com bola que o Canóbio tiver, sempre vai ser o carro-chefe do Canóbio essa parte física. Sempre vai ser o que mais chama a atenção do Canóbio essa parte física, porque é realmente muito expressivo, sabe? Eu acho que é o tipo de estatística que, por exemplo, justifica muito o Canóbio ser convocado constantemente para a seleção uruguaia. Porque essa capacidade física do Canóbio e de intensidade sem bola faz com que o Canóbio se encaixe nos mais diversos cenários. Se você está precisando ganhar, você pode ter o Canóbio. Se você está precisando segurar o resultado, você pode ter o Canóbio. Se você está precisando empatar o jogo, você pode ter o Canóbio. Porque, fisicamente, ele consegue adentrar em, basicamente, qualquer cenário e se adapta muito fácil, porque é uma característica que é muito necessária no jogo atual. Então, a impressão que dá é que o Canóbio, enquanto tiver essa capacidade física e a gente ver um Canóbio caminhando para o auge, ele vai ser uma peça importante do Atlético, vai ser uma peça importante da seleção uruguaia e se acabar se transferindo, vai ser uma peça importante da onde ele for. Porque, volto a dizer, todo mundo precisa de um jogador assim. Um jogador assim não deixa de ser útil em nenhum momento. E o Canóbio só acrescenta mais situações ao jogo dele. É um cara que finaliza melhor, é um cara que cria mais. Um jogador muito interessado com análise de desempenho individual para que ele só se desenvolva e consiga transformar toda essa capacidade competitiva bruta em um talento mais lapidado com outras credenciais no jogo de Agostinho Canóbio. Hoje, olhando para o time do Atlético, por causa dessa parte física, mas também por critérios técnicos, eu confesso para vocês que eu não consigo imaginar um Atlético sem Agostinho Canóbio. Eu não consigo imaginar um Atlético sem um jogador tão competitivo. Eu não consigo imaginar um Atlético sem uma peça que te entrega tanto nesse jogo sem bola, em transições. Você já parou para pensar que é o Canóbio que faz o Atlético sair mais rápido da defesa e chegar mais rápido no ataque? E também em espaço curto. Se você para para pensar, a capacidade de aceleração do Canóbio é muito alta. Então, você está ali disputando com o lateral, ou você está disputando mesmo no corredor central. É muito difícil você pegar o Canóbio quando o Canóbio acelera, porque são sprints de muita intensidade. Então, para o jogo do Canóbio, ele fica mais onipresente. Para o jogo do Canóbio, ele fica mais intenso. Para o jogo do Canóbio, ele fica mais participativo. Essas sempre foram características que a gente destacou muito do jogo do Canóbio, né? De estar sempre perto de onde o jogo está acontecendo. E isso vai pela capacidade física dele. Porque se ele vai acompanhar o jogo, em alguns momentos, a parte tática pode ficar um pouquinho de lado. Mas ele tem capacidade de acompanhar o jogo e ele tem capacidade de fazer essa cobertura tática muito necessária. Me vê muito a cabeça o Valverde. O Federico Valverde, que também é uruguaio do Real Madrid. Recentemente saiu umas estatísticas também, que o Valverde, nessa capacidade física dele, ele tem os melhores números possíveis. Então, acaba sendo um sentimento que tem algo na água do Uruguai, tem algo no chimarrão que eles tomam ali. E, cara, se em algum momento eu já torci para a saída do Canóbio, hoje dá para dizer que é vida longa no Canóbio, ao Atlético. O jogador, cara, com todo respeito, eu acho que tem potencial de ídolo. Se entregar o que vem entregando hoje, o Atlético eventualmente ganha algo grande aí. Ele fica mais umas duas temporadinhas aí. Acho que tem potencial de ídolo, porque posso dar certeza para vocês que internamente ninguém quer perder o Canóbio. O Atlético não quer perder o Canóbio. Chegou a receber algumas propostas e nem ouviu o que clubes da MLS, clubes do futebol italiano tinham a falar sobre Agostinho Canóbio. Beleza, meu pessoal? Tamo junto, é nóis e saúde, hein, carnal? Pelo amor de Deus!